Continuando aqui no Gameplay, esta vez estarei indo fazer uma missão essa missão que tem dentro do próprio jogo, que é destruir o refugio abissal refugio abissal, é um lugar bem fácil de se encontrar, eu já vim até esse local nos primeiros vídeos meus que é aqui no Carjadouro, mas não tinha percebido que exatamente aqui o local onde que é a entrada para o refugio abissal então, dei uma pesquisada e acabei descobrindo o que era aqui é bem simples, somente vir até essa vila da Arfar aqui é preciso no Carjadouro um Correte para poder desmaiar o Lacaio que você tem que levar consigo poder no caso oferecer ele em sacrifício, lá naquele altar para que você possa abrir a passagem, enfim aqui é uma vila que tem bastante guerreiros, até nível alto aqui, então tem que vir com a armadura forte e com a arma tem que ser bem forte e essas vila aqui tem um excelente local para se spawnar Lacaios bons já encontrei aqui Mestre de Armaduras tier 4, Corte do Ouro tier 4, Carpinteiro tier 4 aquele que eu matei agora pouco era no tier 3, não era o 4, mas o tier 3 já que era muito bom não sei por que motivos que ele volta aqui, geralmente fica lá perto do templo mas enfim, é bem simples é somente vir aqui e desmaiar o Lacaio que tem que levar com a gente o resto é que você pode matar e só ir até naquele local que está na entrada lá na frente esse vídeo estarei cortando bastante várias partes trocando somente as partes mais interessantes por exemplo aqui fora, o artilheiro lá dentro eu não cortarei muito para não perder vou mostrar certinho como entrar lá enfim, aqui é a entrada, exatamente no Carjadouro lembrando que este vídeo aqui estou gravando um servidor oficial oficial que eu jogo já cheguei em 1.060 ao máximo já estou com a armadura pesada e com machado de aço reforçado esse machado aqui, ele dá 46% de dano então o machado já dá um dano bem bacana e é simples que a gente arrasta o Lacaio para cima aqui e é simplesmente matá-lo aqui em cima que vai abrir essa passagem que vai abrir esse tipo de escadaria aqui se a gente matá-lo ficar esperando aqui como posso ser visto esse espécie de fantasminho mostra exatamente o que tem que fazer eles sempre faziam isso, tinha reparado isso mas não sabia como exatamente abrir isso aqui eu não tinha pensado nisso mas enfim, é somente dessas escadarias aqui que vai ativar um portal que vai entrar para o refugio então é bem simples essa parte aqui neste local que é bem interessante que aqui vai se aprender algumas coisas importantes algumas poções lendo essa pedra aqui você vai aprender algumas poções desbloqueia os itens ali, as receitas e também a questão de uma tocha essa tocha aqui ó essas tochas de luz aqui é bem importante uma vantagem dessa tocha essa tocha você pode usá-la debaixo d'água coisas que as outras não dão na verdade é que não é a tocha como se fosse um cristal no osso é para você fazê-la usar o osso e no caso aquele subgrude luminoso que você vai encontrar em vários locais aí pelo Conex Isles e aqui nessa espécie de poça aqui dentro da frente você consegue encontrar enfim ó não pode ser visto aqui o som oficial nível 60 máximo coloquei aqui o meu skill máximo de vida é apenas dois de força dois de peso e no caso é estamina no caso é coragem oficial eu upo somente 60 níveis então você tem que saber exatamente o que eu upar eu geralmente priorizo a vida fica com 100% no caso enxerto também da vida ficar lá com 600% de vida que é uma vida máxima e o resto eu coloco um pouco menos peso também tem que colocar até o segundo item ali para poder no caso aumentar um pouco de peso e no caso a força até no segundo que vai dar dano de sangramento que é uma coisa muito boa e vigor também até no segundo que é uma também uma coisa interessante que vai se não vai acabar tão rápido mas enfim aqui tem esses dragões de komodo aqui mas se não quiser enfrentar não é preciso somente correr até lá na frente tem uma porta que você vai ver passar normalmente não terá problema nenhum eles não são muito fortes mas é que é perda de tempo cara tretando com eles aqui novamente os fantasminhas eu vou mostrar como passar que é realmente abrir as portas realmente é bem simples é um caminho único não alguns locais algumas dungeons que tem aqui no Conex Isles geralmente a gente tem algumas opções de caminho principalmente aquela farcida onde aprende a armadura legião orgulho da legião silenciosa lá é bem complicado que é tipo um labirinto mas isso aqui é bem simples é eu estou nível máximo de 60 aqui mas é uma dungeon que pode ser feita até nível mais baixo se você tiver uma arma que dê uns uns 30 40% de dano já é suficiente aqui falar a verdade o boss não é tão complicado assim mais difícil seria até no caso matar os esqueletos antes de chegar lá mas são bem poucos também e aqui já está ativado esse esquema aqui porque eu estou no oficial e alguém já veio nesse dungeon então a água já estava subindo mas se você for o primeiro a vir ou tiver reiniciado o servidor atirar uma flecha naquele círculo ali círculo ali que a água vai correr subir aqui como é uma dungeon não dá pra escalar as paredes então tem que ativar essa água para poder subir é somente ir em frente é bem simples aqui em frente abrir essas portas o caminho é um tanto quanto longo mas não é nada complexo aqui também já tem água porque como eu falei já alguém já ativou isso aqui e o servidor não foi iniciado ainda por isso a dungeon ainda está funcionando aqui vou esperar no caso abaixar a água mostrar certinho onde tem que se atirar para poder ativar aqui é só olhar para a esquerda e vai vir um círculo novamente atira nele que a água vai subir normalmente e você vai até ali em cima aqui não dá para fazer nada aqui somente como eu falei tem um caminho de mão única então por mais que você tente ir para lugar errado não vai conseguir somente o lugar certo que vai conseguir sobe aqui mais essa porta é bem simples também aqui dentro dessa dungeon somente tem um local onde tem um baú que tem alguns itens então pode ir direto não da piscina da cabeça de ficar acabar errando o caminho ou perder um item importante que eu falei toda vez que eu olhar e ver esse círculo é somente atirar nele com o arco e você vai ativar no caso a água que ela vai subir aqui primeiramente você vai para a esquerda que vai encontrar aquele círculo ali é preciso atirar nele também ativar essa água da frente aqui e no caso também é preciso ir para a direita aqui no caso eu não estou indo porque como falei meu canal iniciante não posso colocar vídeo muito longo eu tive que resumir bastante esse vídeo e para que não desça os quilos da frente 14 minutos enfim aqui é o baú que eu falei não tem nada muito importante aqui mas ele fica logo a esquerda e a gente aqui volta para a direita lá na frente vai ter outro local atrás no caso se ele voltar ali vai ter outro local desse para tirar para abrir a próxima ativar a próxima água na frente então é somente ir ali na frente disparar que vai ativar normalmente porque daqui não dá para ver mas depois dessa pequena passagem aqui tem um outro local de água que se você não ativar ali na frente acaba que esse local aqui ó se você não atirou naquele outro círculo tem a direita ali vai achar que está seco então não conseguiu passar por isso é preciso ativar todos os círculos para conseguir chegar no caso ao destino enfim aqui já estou bem próximo do destino final acabou acontecendo um pequeno problema aqui que eu vi bastante reclamando disso que às vezes buga o boss de alguma maneira buga o boss e exatamente aconteceu comigo mas enfim ao chegar eu falei mais sobre isso e aqui é onde encontra os primeiros esqueletos eles não são muito fortes mas é muita armadura boa assim como também tem uma arma boa para no caso conseguir derrotá-los esta arma aqui dá 40 e pouquinho de dano ela já é esse machado que já é bem forte será o suficiente matar então os criaturas que parece que é questão de 4 ou 5 golpes eles matam a caveira dessa e lembrando que eu tenho apenas nível 2 de atributo de força então não dou muito dano às vezes assim é suficiente para no caso derrotar essas caveiras facilmente este local aqui é um pouco mais complicado se não tiver água subindo aqui tem que entrar na água aqui se tiver para a esquerda para a direita e depois subir aqui em cima então a questão é que geralmente se você estiver jogando num server oficial geralmente oficial principalmente são o server que demora muito para dar uma reset do server no caso ele fazer uma atualizar o server quando assim ele iniciar então faz com que alguém ativa ele vai ficar funcionando essa água subindo e descendo por muito tempo e aqui atirando o circuito lá longeão fica a direita você vai ativar essa água aqui e somente ir à esquerda seguir as cachoeiras é bem simples não tem muito erro é só vir aqui do lado desse buio chegando água aqui e subir exatamente aqui neste local que tem um buraquinho com uma passagem você vai entrar aqui e já está chegando aonde está o boss do refugio abissal então é bem simples aqui tem mais uma ou duas caveiras normalmente por aqui e também é a mesma coisa outra coisa importante também se trazer além de uma arma uma armadura e um arco no caso é trazer também o escudo porque o escudo esse boss aqui ele gospe uma espécie de ácido então é importante trazer o escudo porque se ele cuspir esse ácido você acaba dando um dano até interessante enfim como eu falei aqui está bugado o boss ele era para estar dentro daquela esfera com líquido verde ali no meio mas ele está flutuando tudo na frente e o pior de tudo é que quando ele está bugado assim a única opção é atirar flechas nele por isso eu recomendo que traga uns dois ou três peques de flechas para que você atire nele e era para estar aqui dentro mas está ali em cima para ele estar bugado uma questão uma questão que eu não gosto nem um pouco de servidores oficiais é porque leva tempo demais para dar um reset aí eu falei cuspir o ácido enfim então acontece que esse problema se uma coisa buga somente vai desbugar depois de dar um reset aí ele leva muito tempo para dar um reset esse é um grande mal de servidores oficiais exatamente ele desapareceu nunca mais que eu não vi ele mas enfim para não ficar sem um final vídeo eu vim aqui naquele outro servidor de DSX que eu jogo e é exatamente assim que era para ele aparecer só que aqui também está bugado porque aqui ele não ataca a gente normalmente ele deveria atacar aí a medida que quando ele ataca ele desvia e você ataca uma arma que vai estar do lado mas mesmo se ele estiver no centro você pode matá-lo no caso usando um arco eu vou mostrar aqui certinho é que você é lógico que você não pode demorar muito porque quando ele está parado no respawn ele vai recuperar a vida então você tem que ir disparando fechando um atrás da outra exatamente ele é um boss 3 caveiras mas ele tem menos 3 mil e pouquinho de vida que eu deceleradinha para economizar espaço no vídeo enfim eu vou ler aqui se trazer uns 2 packs de fechado suficiente para matá-lo esse fechado dá uns 60 de dano é lógico o oficial daria um pouco menos mas uns 2 packs suficiente para matá-lo e assim que você mata ele é importante correr rápido lá para dentro e tem uma espécie de um livro vermelho para você ler ele e aprender as coisas que ele vai deixar aqui esse livro aqui ó ao você clicar nele você vai aprender várias coisas espadas armadura e aí você com o cutelo forma essa carne abissal que entre outros itens presa também olho abissal forma várias coisas dele essa carne abissal que é muito boa para recuperar vida você somente chegar na sua base assar nela é um excelente item de recuperação de vida então é muito importante no caso essa carne mas enfim como falei esse vídeo é um resumido na boa mas no mais não tem muito segredo somente depois que começa a entrada aquela questão ali dos círculos que é um certo no caso segredinho mas não é tão difícil também aqui libera no caso aquela espada abissal que eu falei e também essa armadura aqui armadura armadura reptiliana ela não é muito não dá muita proteção mas a armadura talvez fazendo ela mais pra frente e também tem a versão épica dela também que é um pouco mais forte mas enfim é isso aqui assim que você no caso mata esse boss vai completar aquela missão lá quer dizer destruir o refugio abissal aqui não mostrou que eu já tinha feito essa missão antes ainda por isso que não mostrou isso e aquela primeira tábua que você leu lá no caso aquela pedra vai desblocar esse item aqui ó causar tochas algumas poções ou ação de respirar debaixo de água por falar brilhante algumas tochas também e essa carne abissal assada que recupera muita vida que é um item muito importante também então mas é isso aí é uma coisa bem importante falar a verdade dentro do jogo também essa é uma boa opção pra chupar rápido fazendo essas missõezinhas do jogo você ganha um xp bem bacana então é importante você saber no caso como fazê-las enfim depois pra sair somente naquele bueiro em frente da entrada ali e apertar ali você é até deportado aqui pra fora sai aqui do lado da cidade sem nome exatamente no 5D então no lugar fica um pouco longe que você entra mas sai aqui mas enfim esse vídeo vai chegando ao final eu espero que tenha gostado espero que tenha explicado bem qualquer dúvida deixe um comentário se gostou de mais esse vídeo deixe um likezinho que ajuda demais e se não é inscrito no canal inscreva porque vai todo dia estarei fazendo vídeo novo é só aí espero que tenha gostado de mais esse e até a próxima valeu